Abreu, mas é sorrido, e capaz, mas vencerou, e sincerou. Invamável, mas esforço, e capaz, mas vencedor, e sincerou. Irmão, meu Deus, esconde um vencedor O Espírito Santo O 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